E aí, de uma coisa, a gente tem certeza, quando nasce um filho, com ele também nasce uma mãe, né? Alguém que descobre um novo mundo. Uma mãe de todas as formas, jeitos, personalidades, em todos os locais, na capital e no interior. E o que é ser mãe, dona Gilvanete, hein? Boa tarde. Estou aqui para falar sobre a importância de ser mãe. Ser mãe é algo desafiador, porém muito gratificante. Lembro muito bem de quando fiquei grávida de Lourão, do meu primogênito. Alegria para toda a família. Primeiro sobrinho, primeiro neto. Então, quando nasceu, foi a maior alegria para toda a família. Ele foi crescendo e sendo um menino sempre estudioso, muito estudioso, disforçado. Quando ele estava no infantil, eu já percebi que se identificava muito com a mídia. Porque em uma das festinhas do Dia das Mães, cada criança tinha que falar uma frase. E ele foi o único que falou, pegou o microfone, falou desembaraçado. Todo mundo entendeu e ficou admirado, perguntando de quem era aquele menino que falou tão bem. Ele falou, mamãe, eu te amo. E eu fiquei muito alegre, alegre de ver o desenvolvimento do meu filho. E aí a gente foi, eu e o pai dele, fomos ajudando na educação, nos esforçando para dar uma boa educação a ele. Quando chegou aos 18 anos, ele saiu de casa para estudar. Ah, para mim foi a maior tristeza. Senti muito, lembro como se fosse hoje. Eu levando ele até Aracaju. Mas eu sabia que era para o bem dele, para o desenvolvimento dele. Chorosa, mas feliz. Nos esforçamos mais uma vez. Ele foi para fora do Brasil, foi até o Peru, apresentar um trabalho da faculdade. Foi muito gratificante. Foi muita alegria para toda a família. Tenho mais dois filhos, que é Beatriz, minha estrelinha. É uma estrela de mamãe. E Rodrigo. Sempre fazendo de tudo, dando o meu melhor para que sejam pessoas educadas e de boas índoles. E ainda hoje, mesmo adultos, para mim, eles continuam criança. Antes de tudo, quero parabenizar todas as mães, né? E falar para a Lohan, te amo, filho. Um beijo no coração. Olha aí. Rapaz, vocês querem me matar do coração. Na verdade, dia das mães e eu, filho, que recebo um presente desse, né? Amigo. Um beijo também te amando. Produção. Obrigado, gente. Obrigado. Eu não tenho nem palavras para agradecer aqui. Essa homenagem para a minha mãe, na qual eu também acabo sendo homenageado. Então, eu não tenho nem palavras. É, amigo, né? Como eu te disse, também fui pega de surpresa. Essa produção sempre é pronta. Também. Você sabe. Essas meninas são demais. Já que mãe é mãe, de todas as formas, do carinho da mãe para o filho, tem carinho do filho para a mãe. Querida mamãe, gostaria de expressar, nesse dia das mães, algumas palavras especiais para você. Sei que não sou capaz de expressar em palavras, mas saiba que eu te amo muito. E você é especial para mim. E sei o quanto você me ama também. Sempre quando eu cometo travessuras, você está sempre ali, mamãe. Me ensinando com amor e compreensão. Eu gostaria de retribuir um pouco desse amor e compreensão. Você tem sido minha guia, meu ponto seguro, minha fonte inesgotável de amor e carinho. Desde quando nos conhecemos, você e o papai me acolheram como membro da sua família. E eu sou eternamente grato pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua dedicação por mim, ficando sempre ao seu lado, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Sendo seu companheiro. Que Deus te abençoe, mamãe. Feliz dia das mães. Mas vocês querem acabar com a gente. Aí, gente, a gente não dá para continuar assim, né? Mamãe te ama, viu? Ai, a mamãe te ama muito. Quero dizer que Deus foi maravilhoso por me dar a oportunidade de ter você na minha vida. E aí, minha mãe, agora? Meu amor. A gente faz surpresa pra você. Dona Jane. Ai, vocês. Feliz dia das mães, minha mãe. Meu Deus. Gente, obrigada. Quero desejar um feliz dia das mães pra Ju, que é mãe aqui, né? A nossa Ju. Que é mãe. A mãe das meninas também, que fizeram essa surpresa aqui pra gente, né, Lohan? É a linda surpresa. Dona Luísa, Dona Luísa. Que mãezona, né? Dona Luísa. Cristiane. Dona Cristiane, tia, que eu falo sempre, né? Mãinha tá aqui representando vocês. Nós formamos uma família aqui. Vocês moram em nossos corações. Então, pra Dona Luísa, que é essa mãe guerreira. E pra Cris também. Olha a gente aí. Feliz dia das mães pra todas as mamães. Olha, Lohan, sua mãe falou, a minha veio. Tá vendo aí? Só surpresa boa no programa. Só surpresa boa. Então, vem pra cá, mãe. Oi.